Salve meus amigos, beleza? DJ Cleverson hoje, vamos fazer uma livezinha do DJ, beleza? Vem comigo, hein? Vamos lá então, testando esse áudio aí, vê como é que tá aí, som DJ, solta o som na caixa, olha a vinheta que você hoje se matou lá, beleza? Dispara aí, manda mais uma, aí, mais outra? Tá baixo, tá baixo, escutei que tá baixo Tá baixo, hein? Tchau, atenção! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.